abraço, abraço o quacó que foi, Tota? que foi, linda? ai, meu amor abraço ciume do seu irmão, tô passando muito mal olha aqui ela tá com ciúmes, ela não quer deixar a mamãe filmar a flor, Tota é, amor? como é que a irmãzinha faz? ai, que coisa queira é, linda que sai do pacinho e cadê mamãe? mamãe sou eu, mas cadê? como é que fala mamãe? papá Tota, é mamãe, Tota fala mamãe papá, papá água água da mamãe fala mamãe papá 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 Cuidado Fui ali na cozinha Pegar o negócio Onde eu chego Cadê você? Cadê você? Cadê você? Achou! Tá sujo Tá sujo? Vai dar bichinho na barriga da Maria Só que agora você não tá conseguindo tirar Tira, tira, tira Pra que coloca? Explica Vai E ó Agora eu vou resolver um strain de convite E Vou colocar um negócio pra Tota ver O que a Tota gosta de ver, gente? Acho que eu vou colocar a galinha pitadinha Eu falei quase era um bom sinal de entregar esses convite Eu sei que é chato, mas não custa lembrar que é proibido Não para acompanhando Não, vou colocar estranho E aí